Eu sempre fui uma criança hétero parte 2 O dia que a minha mãe me pegou no flagra com meu primo fazendo brincadeirinhas Se é que você me entende Nesse dia eu pedi para que minha mãe me levasse na casa do meu primo para eu posar lá Para a gente assistir um filme, fazer uma coisa assim bem de primos Uma coisa bem vegana, bem natural Gente, para! Não estava pensando em outras coisas, gente, para! Aí eles deixaram, minha mãe me levou Cheguei lá na casa do meu primo assim com minha bolsa Com as minhas coisinhas assim para dormir, né? Porque meu primo morava com a minha avó, então e afins Aí assim, a gente já tinha combinado umas coisas De fazer umas coisas, porque eu e meu primo a gente sempre fazia essas coisas E nunca a gente tinha sido pego Só que nesse dia aconteceu uma coisa assim Que a minha mãe pegou a gente no flagra, né? Minha filha, foi gente, foi o ápice do... Olha, eu não passava nem sinal de hi-fi no meu furico Deus de misericórdia Aí tá, minha mãe ficou lá, conversou com a minha avó A gente entrou no quarto, fechou a porta para poder assistir o filme, né? A gente falou assim, ó, eu vou fechar a porta aqui porque a gente quer assistir o filme A gente não está conseguindo ouvir com vocês conversando aí, né? Aí tá, a gente começou a assistir o filme de verdade, né? Para poder enganar, até que a minha mãe fosse embora e afins, né? Uma coisa assim E nisso, minha mãe pegou, abriu a porta, falou que ia embora e tchau E foi Aí a gente já pegou e já começou a fazer as coisas, né? Tipo assim, ele pediu para eu abaixar as calças, né? Eu falei assim, tá bom, né? Eu obedeço Então eu fui lá abaixar minhas calças Aí ele abaixou também Ele pediu para eu deitar no colchão no chão Porque a gente tinha estendido um colchão no chão assim para poder assistir o filme Aí ele veio por cima de mim assim E encaixou em mim Para, meu Deus, que vergonha, meu Deus, eu sou vegana Encaixou em mim assim, gente, aí ficou encaixadinho assim Igual o Lego, gente, encaixado E nisso, adivinha o que aconteceu Sim, a minha mãe não tinha ido embora Ela ficou na janela bisbilhotando o que a gente estava fazendo, você acredita? Bisbilhoteira Fuxiqueira A culpa era toda sua que ficou olhando, viu, mãe? Ela ficou na janela assim, olhando o que a gente estava fazendo Que ela estava desconfiada, né? Aí a janela tinha uma cortina Só que a cortina era meio transparente Ela viu uma movimentação estranha Daí ela olhou bem assim E percebeu Que o meu primo estava em cima de mim Assim, encaixadinho em mim Para, meu Deus É meu jeitinho profano de ser A gente nascia assim, né? Nisso, ela abriu a porta Entrou furiosa Abriu a porta da sala Abriu a porta do quarto Ele estava em cima de mim ainda Porque a gente não tinha percebido Aí ela puxou ele assim Pegou o chinelo Começou me dar um monte de chinelada Chinelada, chinelada, chinelada Pá, pá, pá Toma, viadinha de merda Pá, pá, pá Aquele dia eu apanhei muito, gente Mas eu faria de novo Não vou negar Para, meu Deus Fala sério Qual de vocês aí Nunca brincou com o primo Com o amigo Quando era criança Fez uma brincadeirinha assim Mais veganinha Assim, igual a minha, gente É normal, eu acho Pelo menos a minha concepção é normal Eu fazia com todos os meus crimes Peguei todos Aí ela pegou Mandou eu ir embora Pegou minhas coisas A gente desceu Ela ficou super furiosa comigo Ela não estava olhando na minha cara Ela chegou em casa O que eu estava com mais medo Era na hora que ela contasse para o meu pai Aí ela chegou Contou para o meu pai Eu não lembro muito bem O que aconteceu Porque faz muito tempo mesmo Eu tinha uns sete anos Oito anos Por aí Eu não lembro o que ele fez De novo Porque eu já tinha apanhado Eu não tinha para que eu apanhar de novo Enfim, isso aí já era um resquício Do que viria pela frente Do que eu me tornaria Para, meu Deus Meu jeitinho Eu gosto de pegar todo mundo É assim Vira de piranha Fiquem ligadinhos Que semanalmente Irei trazer História de quando eu era criança hétero Espero que vocês gostem Se você gostou Já deixa o like no vídeo Compartilha Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito E é isso, gente Até o próximo vídeo